Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar alguns elementos sobre o termo libertarianismo e as diferenças de libertarianismo de direita e de esquerda. Como uma palavra que surgiu do inglês, ao ser traduzida para o português, tem suas contradições. E como não tem o uso da propriedade de palavras, cada grupo consegue adequar o termo de acordo com a ideologia que defende. Por exemplo, os libertários de direita, ao qual incluem os anarco-capitalistas, os minarquistas e os minarquistas, que defendem a não interferência do governo em questões econômicas e defendem também que o governo não invista no social. O que é que poderia ocasionar o não investimento no social em uma sociedade tão desigual igual o Brasil? É um aumento ainda maior da criminalidade. Porque só o filho do rico, quem teria condição de pagar a escola, que teria direito a ter uma escola. Assim como também morreriam várias pessoas pobres por não ter condição de pagar um hospital. por que é por essas questões, sem falar que os nossos impostos, se fossem colocados em prática para servir com qualidade à sociedade, ninguém reclamaria. Se fossem altos os impostos, mas todas as ruas fossem perfeitas, com asfalto perfeito, se 100% das casas tivessem saneamento básico, educação de qualidade, segurança pública de qualidade, saúde de qualidade, ninguém reclamaria de tantos impostos que tem no país. Mas, isso os libertários de direita não conseguem vislumbrar. Porque, sem falar, o que complica na ideia libertária de direita, para que um sistema desse funcionasse, todo mundo, em idade adulta, teria que ter direito ao emprego e com salário justo, salário bom, para manter uma saúde de qualidade, para conseguir pagar escolas para os filhos, mas, todos sabemos que nem todo mundo está inserido no mercado de trabalho. Enquanto ao libertarianismo diz que ele se divide, não vou falar tanto em autores, mas que eu já deixei referência, duas da série de vídeos que eu vou colocar, a primeira foi a introdução, a diferença é que o libertário de esquerda, ele defende liberdades pessoais, por exemplo, essas bandeiras de temáticas que o YouTube julga como controvérsias, são bandeiras do libertarianismo de esquerda. E também defende o seguinte, o fim das instituições e uma organização em que possibilitasse a divisão equitativa dos meios de produção, sendo esse o chamado comunismo, anarco-comunismo. O anarco-socialismo diferencia porque ainda teria uma unidade monetária. Já no comunismo, o anarco-socialismo teria até o fim do dinheiro, porque ninguém iria tabelar preços, porque cada um teria direito a um pouco, conforme as necessidades pessoais, que era basicamente a ideia do anarco-capitalismo, que o libertarianismo de esquerda. Esse libertarianismo também tem ênfase, por exemplo, no anarco-sindicalismo, que diferenciam um pouco do anarco-socialismo e do anarco-capitalismo. E tem uma falha também. A sociedade, do jeito que está, ela não pode viver sem o Estado. O Estado é que legítima as leis. O Estado é que organiza a sociedade. Para que uma sociedade anarquista, seja ela de direita ou de esquerda, ocorresse, as pessoas deveriam ser evoluídas de uma forma que respeitasse moralmente o outro, sem precisar de regras para tanto. Pois bem, galera, essa é a terceira parte. Ainda eu vou fazer um vídeo só sobre libertarianismo de direita. E vou fazer a conclusão do vídeo. E falou, galera, comente aí, dê um joinha, dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, verifique se vocês estão inscritos no Ciências Humanas TV. E compartilhe esse vídeo para ajudar, né? E falou!